Todo mundo sonha ter um emprego, todo mundo sonha ter uma casinha, todo mundo sonha ter seus filhos numa escola de qualidade. O programa Minha Casa Minha Vida voltou na sua versão revisada, mas trazendo de volta um componente muito importante, que é o atendimento das famílias de mais baixa renda com recursos do orçamento da União, As mães de família que têm filhos hoje, é a busca delas por um trabalho, por tentar tirar uma casa. E fico agora Minha Casa Minha Vida, novamente dê uma esperança às famílias. Reafirma mesmo que a mulher, ela é prioridade. Eu mesma tenho fé que eu vou sair do aluguel para ir para a minha própria casa. A emoção nos olhos é porque esse espaço aqui, para os movimentos sociais e para nós mulheres, ficou apagado das nossas vidas, porque a gente não conseguia adentrar nem à frente desse palácio. E hoje voltar aqui, estar aqui dentro, próximo do presidente Lula, é a gente se sentir vistos e vistas, é saber que a gente existe. O presidente Lula conhece a gente e sabe o quanto é importante a gente se sentir importante.